Estamos de volta e olha só, pouca gente sabe, mas é possível o consumidor entrar na justiça contra o Estado para impedir uma cobrança indevida de tributos nas contas de energia. Nós inclusive já mostramos esse assunto aqui no SBT Interior. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Viviane Santos, que tem mais informações. Boa tarde, Vivi. Então quer dizer que é isso, né? Tem até mutirão aqui em Aracatuba para regularizar essa situação. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. É isso aí. E o consumidor pode mesmo recorrer à justiça porque, afinal de contas, trata-se de uma cobrança indevida na conta de energia. E o mutirão serviu justamente para isso, viu? Para sanar dúvidas e para auxiliar as pessoas que desejam recorrer judicialmente. Ele foi realizado aqui em Aracatuba por volta das 8 horas da manhã e terminou agora há pouco. Ao meio-dia, cerca de 50 pessoas foram atendidas. E olha só, só para você ter uma ideia, Andréia, no próximo sábado, um novo mutirão deve ser realizado com o mesmo objetivo. E quem vai falar melhor sobre esse assunto agora com a gente é o especialista em direitos do consumidor, José Roberto Sanches. Que cobrança é essa e por que ela é considerada ilegal? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Especialmente no Superior Tribunal de Justiça contra essa cobrança. Ou seja, dizendo que o consumidor deve apenas pagar o que efetivamente ele utiliza de energia elétrica do relógio para dentro da sua casa e não da tarifa de distribuição de energia pela rede. Essa cobrança, ela reduziria em média de 20% a 35%, porque essa incidência acresce esses valores ao ICMS e já tem decisão em vários tribunais do país nesse sentido. E quem que pode recorrer à justiça e como recorrer? Bom, o Estado, ele não, administrativamente, ele não tem concedido isso. Deverá realmente ser ingressa ações na justiça. Qualquer pessoa que tenha na sua conta de luz a cobrança de TUSD, ou seja, tarifa de uso de sistema de distribuição, pode ingressar na justiça. E já tem algumas ações em andamento aqui em Aracatuba, né? O que acontece se elas forem julgadas procedentes? Sim, aqui em Aracatuba nós já ingressamos com algumas ações, outros colegas também já ingressaram com várias. Se elas forem julgadas procedentes, haverá a redução do TUSD, ou seja, dessa tarifa do ICMS, que já na conta do MEI já vai reduzir em torno disso, de 20% a 35%, mais ou menos. E mais, nós temos também pedido a restituição dos valores pagos nos últimos 5 anos. Ok, muito obrigada pelas informações. Andréia, com você. Obrigada, Vivi. Importante esclarecimento.